Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar obtendo capacete colorido rapaziada Exatamente isso Temos aqui galera, que não é um novo método, é um método aí que já está funcionando há algum tempo Tá bom, mas muita gente acha aí de verdade que tomou um hotfix Porque devido ter atualização e tudo, né Veio uma onda de grits que caiu, né Enfim, esse aqui não caiu, então vou ensinar pra vocês aí Esse método pra você estar obtendo aí 4 cores de capacete colorido Juntamente com a cor ali correspondente ao capacete vai vir a meia na canela, ok Então é o capacete, né, colorido ali o verde, o rosa, o roxo e o laranja Já junto também vem aí a meia na canela Beleza, então assim galera Você pode fazer esse método aqui Com a ajuda de um amigo só Porém, com a ajuda de um amigo só Você vai ter duas opções de cores, né Então pra você poder ter quatro opções de cores Você vai ter que iniciar esse método aqui com mais três amigos Você ali com você já vai ser quatro no total Beleza? Então quem tá me ajudando aqui nesse método aqui É o Círio, o Scott e o Bola King que tá comigo aqui Manda um salve aí rapaziada Salve, salve É isso aí Tá bom galera, então assim É um método que você pode muito bem fazer com um amigo Mas pra que você tenha opções ali a mais de cores de capacete Vocês precisam ter no total de quatro jogadores no serviço Beleza? Então vamos lá, eu vou ensinar aqui o método aqui Já de você estar fazendo o procedimento Primeira coisa, galera Esse método só funciona para PS4 Beleza? Porque vai precisar do L de jogo Ok? E juntamente ali com a atividade recente Então enfim Deixe a sua opção aqui online Tem que deixar online o seu perfil Beleza? E o que a gente vai fazer aqui galera? A gente vai ter que criar um serviço Então a gente aperta Options GTA Online Vamos vir aqui ó, lista de jogos Criar né, a lista E a gente vai vir aqui ó, adicionar corrida Tá bom? Vamos adicionar uma corrida E a corrida é essa daqui galera Antecedentes criminais Tá bom? Vai descendo aqui ó Antecedentes criminais aqui ó Cliquei Tá bom? Apareceu ali em cima Agora a gente volta né, aperta a bolinha para voltar Vem aqui embaixo na última opção Salvar lista de jogos Ok? Vou colocar aqui capacete Tá bom? Para mim saber que é o método de pegar o capacete colorido Concluído sua lista Foi criada Beleza né? Show de bola E aqui pessoal Eu vou vir aqui né Agora na minha lista de jogos Que eu acabei de criar E vai tá lá ó Capacete Beleza? Então agora eu vou fazer uma corrida aqui pessoal Para criar aquela opção de L de jogo Somente com aquela opção Vai dar para fazer esse método aqui Beleza? Então eu vou subir aqui para a corrida Beleza? Perfil online Tá bom galera? Vamos vir aqui ó Pera aí galera Vamos vir aqui na opção de voltas Vamos deixar uma volta só E vamos confirmar as definições aqui E vou fazer essa corrida em câmera acelerada aqui Em velocidade acelerada Para mostrar para vocês É só uma volta galera Finalizou aqui a corrida Uma volta só Já vamos ter a opção de L de jogo ali Em atividade recente Beleza? Então vamos lá Então aqui pessoal É só uma volta Beleza? Já fiz a corrida E agora quando eu chegar lá no online Eu vou mostrar para vocês Que eu vou ter a opção de L de jogo E é dessa forma Que a gente vai fazer esse método Então a gente vai usar atividade recente Vai usar L de jogo Funções Que na plataforma do Xbox One Não tem Tá bom galera? Infelizmente esse método aqui Só vai funcionar Para o Playstation 4 Beleza? Então vou curtir aqui o evento Vou sair para a sessão Chegando lá Eu já volto com vocês Beleza pessoal Cheguei aqui na sessão Tá certo? Vou vir aqui Botão PS Vou vir no meu perfil aqui E vou mostrar para vocês A opção que a gente Precisa ter Atividade recente Aqui embaixo Tá certo? Vamos vir aqui galera Vai ter aqui Agora há pouco Tá vendo aqui a atividade? Vou dar um clique aqui Na capinha do GTA E aí vocês vai ver galera Que vai ter a opção Que está escrito aqui Vem ali Entrar em L de jogo Tá vendo? É isso Que a gente precisa ter Beleza? Então agora Estou preparado Vamos lá para o método Vou vir em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vamos vir aqui Em modo adversário Tá certo? E vou vir aqui Vamos descendo Bem embaixo aqui ó Essa aqui ó Despontuando Vou entrar no número 1 mesmo aqui Tá bom? Vou criar o serviço Vou convidar o Scott O Bola King E o Ciro Para poder aparecer aqui As opções de Várias cores de capacete colorido Tá bom? Não esquece galera Número de equipe Como eu estou com 4 Amigos aqui 4 no total comigo né? Estou com mais 3 amigos Então vou colocar aqui ó 4 equipes Para poder aparecer Os capacetes colorido Ok? Então show de bola Rodada Deixa uma Beleza? E agora Vou mandar um coletivo Tapar aí Para a rapaziada Vim aqui Poder me ajudar Se você galera Ah irmão Eu não tenho tudo isso de amigo Eu só tenho um Então você deixa 2 equipes E faz com um só Tá certo? Eu vou ensinar também Como você vai fazer Com a ajuda de um amigo só Tá bom? Vou mandar um coletivo aqui Para a quadrilha Colar com nós Para nós estar fazendo esse método Beleza? Assim que eles Tiverem preenchido o lobby Aqui A gente vai começando Eu já volto com vocês Tá bom? Beleza pessoal Ó Já Rapaziada aqui A quadrilha Já preencheu o lobby Aqui Estamos com 4 jogadores Vou clicar aqui Para jogar E agora é o seguinte Vai mostrar a seleção Ali De qual equipe Então galera Eu quero o capacete rosa Ali Tá certo? Eu tenho um conjunto Topzera rosa Beleza? Então eu vou ficar Na equipe Que tem o capacete rosa Beleza? Irmão Dá para todos pegar O capacete de uma vez? Não galera Não Eu acho que não dá Mas se vocês quiserem Testar Testem aí Eu estou aqui na equipe rosa Já era o que eu queria mesmo Olha lá O bola ficou O bola não O bola está na verde mesmo O Scott ficou na laranja E o Ciro está na roxa Beleza galera? Então vamos lá Então se você quer o roxo Então você pede para um amigo Entrar aqui na equipe rosa Você vai para o roxo E assim vocês Trocam aí Para vocês escolher A quatro cores aí De capacete Juntamente com a meia na canela Beleza? É a rosa que eu quero Vou clicar aqui Pronto para jogar E vamos iniciar o serviço Pessoal Aqui é o seguinte Então ó Vocês vão fazer o seguinte Como eu vou pegar o capacete ali Está na minha vez Então eu vou matar Eu vou matar ali Os meus três amigos Que estão me ajudando ali E vou coletar A maleta deles Tá bom galera? Um de cada vez Vou aqui ó O Ciro Já vai o primeiro Eu vou coletar a maleta Para acabar logo Tá bom pessoal? Isso aqui né Clite Não é para nós brincar aqui Tá certo? Já vem aqui ó No Bola King Já mato Coleto a maleta também Vou no Scott Já mato Coleto a maleta também Tá bom? Agora eu vou vir aqui ó No meu perfil Tá bom? Vou vir aqui ó Perfil Vou agora em atividade recente Aqui é já para preparar O L de jogo Para nós usar Tá bom? Atividade recente Beleza? Vamos lá Aqui ó A última atividade Foi há 11 minutos atrás Que foi né A corrida que eu fiz lá Beleza? Vou vir aqui L de jogo ó Parei aqui em cima L de jogo Doze espécies Volto para o jogo Agora Tá acabando ali o tempo Beleza? Já rapidamente Já para fazer o processo Tá certo? Acabou aqui Beleza galera Todos vão curtir O serviço Todos vão apertar Triângulo Para curtir o serviço Tá bom? Acaba ganhando uma merrequinha Ali um dinheirinho É um RPzinho de levinho 200 de RP Beleza? E aí A gente vai curtir o evento E aí pessoal Vai ter um esqueminha agora O que a gente vai fazer aqui É o procedimento aqui E se der errado Fechem o jogo Tá? E faça de novo Vou curtir o serviço E agora aqui galera O bola Qualquer um Mas no exemplo aqui O bola O bola vai vir aqui Em cima aqui ó De repetir Tá vendo ali ó Repetir? Quando tiver 11 segundos Acabando ali Tá vendo ali embaixo Do lado direito ó 19, 18, 17 11 segundos Ele clica em repetir E os outros dois Não faz nada E eu vou ficar em cima Dessa primeira capinha aqui ó Na hora que tiver faltando Dois segundos Eu clico Tá? Clico com X E vou lá Duas vezes PS e L de jogo Tá bom? 3, 2 Cliquei Agora duas vezes PS Clico em L de jogo Duas vezes PS Clico em L de jogo Duas vezes PS Clico em L de jogo E aí pessoal A gente vai fazer assim ó Sem parar Tá bom? Olha lá ó Já apareceu A propaganda ali atrás Parece que vai dar certo Beleza? E aqui é o seguinte ó Vamos fazer aqui ó Duas vezes PS PS e L de jogo E eu clico Quando sumir ali E a nuvem mexer É porque já deu certo Tá bom galera? Tô continuando ó Sem parar Beleza? Duas vezes PS Olha lá ó Agora foi Mexeu a nuvem Já era pessoal Vou aparecer com o traje Olha só que insano Beleza? Já deu certo aqui ó Congelei Agora vem essa mensagem Eu cancelo Aperto bolinha Start GT Online Kit criminal Vai aparecer o personagem De novo Volto Menor de interação Vou vir em estilo Acessório A última Clica pra cima Põe pra esquerda aqui Luva Volta Start GT Online Criador E vamos pra uma nova Sessão de convite Galera Já era Já vou aparecer Com o capacete rosa E a meia na canela rosa Tá bom? Então esse procedimento Eu tô fazendo pra mim pegar Os meus amigos só me ajudou Tá bom? Naquela sincronização Do jeito que eu mostrei pra vocês Um em 11 segundos Clica em repetir Os outros dois Não fazem exatamente nada Tá certo? E eu Nos dois segundos ali Eu clico na primeira Opção ali de serviço Cliquei Com dois segundos Já vou E começo Duas vezes PSL de jogo Duas vezes PSL de jogo Até aquela propaganda Do GTA Online Sumir E a nuvem mexer Na hora que ela mexer Molecada Já era Só fazer o que eu acabei de mostrar E já vai aparecer com o traje aí Faz o procedimento E cria uma sessão De convite Como eu tô fazendo aqui E pronto molecada Já vamos aparecer com o traje É só salvar No canal Beleza? Já tem um tempão Que eu não gravei esse método Mas continua funcionando E aqui pessoal A gente vai fazer o que? Já vamos pra uma loja de roupa aqui Vamos salvar E vamos fazer pequenas alterações Porque como é traje É... Do modo adversário Ele tem Ele tem meio que um Uma paradinha Que às vezes ele some Correto? Às vezes ele some Mas o que eu vou ensinar aqui Pra vocês É... Diminui a porcentagem ali Do traje não sumir Beleza? Vem aqui na tendente Vamos salvar o traje Tá bom? Vou vir aqui no slot vazio meu Ó Aqui ó Vou colocar Rosa Beleza? E aí galera Ó Salvei Pronto Agora eu vou vir aqui ó É... Em sapatos Tá bom? Vamos tirar essa bota aqui Beleza? Ó Vou vir aqui ó Tênis esportivo Vou achar o rosinha aqui ó Vou achar o de bola ó Rosinha Coloquei Agora vou vir aqui Em camisetas Na opção de camisetas aqui Vou vir em camisas de corrida Beleza? Cadê? Camisas de corrida galera Aqui ó Camisas de corrida Vou achar uma que Meio que combine aqui Tá bom? Aqui ó Rosinha Estou de bola Pronto Agora eu vou ali Vou salvar E aí pessoal Se você tiver um traje Modizera Monstrão Rosa Já pega esse capacete Faz o bug do telescópio E salva aí Esse capacete Em um outro traje Beleza? Cadê a bolsa rosa aqui ó Rosa Pronto Tá certo? Então tá aí galera Capacete colorido Comendo a canela colorida Tudo Nenhum conjunto Só Topzeira Já vai arrebentando Um botão de like Valeu Scott Círio E Bola King Valeu pela força aí Tamo junto Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma